O hasteamento das bandeiras deu início às comemorações São 264 anos de emancipação política de Camaçari O desfile cívico e mantigordo foi bastante comemorado Após a pandemia, estavam voltando esses desfiles Onde a população gosta, as escolas participam, a educação Muita felicidade, o povo quer estar perto do vereador Do pedacamba, dos secretários, do prefeito É um momento de reflexão, como acabei de falar aqui Um ano importante, um ano eleitoral Onde os brasileiros vão ter a chance de escolher um novo presidente ou uma nova presidenta E muita alegria, está vendo a população, o povo das localidades Participando desses desfiles cívicos É um momento onde a gente para para refletir sobre o bicentenário que foi dia 7 Mas querendo ou não, a gente está comemorando isso ainda Está comemorando também os 264 anos da nossa cidade Então, para a gente é uma festa linda, principalmente com esse calor humano As pessoas perto da gente, isso deixa a gente muito feliz A emoção bateu forte, foi com gostinho de poder voltar às ruas Depois de dois anos sem eventos, por causa da pandemia do coronavírus O coração faz tum-tum, porque agora o assunto é aniversário de Camaçari Passamos ali o 7 setembro lindamente Mas agora é pensar em nosso município, reimaginar o futuro de Camaçari Aqui, com todos os munícipes, com todas as crianças, com todas as escolas Elas virão para a avenida para dizer que aniversário de um município tem a ver com Respeito, sustentabilidade, com solidariedade, com felicidade Então hoje a gente começa a comemorar esse aniversário Realmente muito emocionante, depois de dois anos sem poder cumprir esse dever cívico A população espera ansiosamente, Monte Gordo não é diferente Já tivemos uma grande demonstração de civismo e de pertencimento à nossa demacinação política De 264 anos em Naglébaé e agora em Monte Gordo Podemos aqui presenciar um mar azul como fomos recebidos, recepcionados Fique feliz com isso, significa que o povo veio às ruas para ver o desfile de Monte Gordo Eu estou muito feliz por trazer meus filhos para conhecer o desfile Porque eles nunca vieram pela primeira vez, eu estou muito contente Lucy Cleide é professora, já fez parte da rede municipal de ensino Ela estava radiante em poder prestigiar os ex-alunos Para mim é uma alegria muito grande porque parabenizar o meu município é motivo de orgulho Então depois de dois anos estou aqui, trouxe a filhota para também participar desse momento Queria estar desfilando, mas no momento não estou nas escolas municipais Mas estou para prestigiar todos os meus colegas, estudantes e principalmente nossa Camaçari O desfile cívico de Monte Gordo faz parte dos festejos de 264 anos de Camaçari As comemorações ainda acontecem no dia 18 em Vila de Abrantes E o encerramento no dia 28 de setembro na sede do município E o encerramento no dia 28 de setembro na sede do município E o encerramento no dia 28 de setembro na sede do município E o encerramento no dia 28 de setembro na sede do município